Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. Eu sou para dizer que eu sou o Liu Plastecocodista mais rico da África. É assim pessoal, aí em casa, fica em nossa companhia porque hoje o programa vai aquecer, vai bombar. Como você vê eu estou... Como convidado para hoje, temos aqui a nossa pastora Irmanira. E do meu lado esquerdo está o irmão Bromania. Vou começar aqui no meu direito. Muito boa tarde, pastora Nira. Boa tarde, irmão Liu. Boa tarde, irmão Liu. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, irmão Bromania. Boa tarde, aqui é o Bromania. Trazer brasas no Kuduro, yeah. Isso é Kuduro Gospel. Irmã Nira, seja bem-vinda ao nosso programa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, obrigada igualmente. Glorifico muito a Deus pela minha presença nesse lugar e pelo convite também que me foi dado. O nome do Pai seja glorificado. Obrigado, obrigada. E ali, irmão, obrigado e seja bem-vindo à TV Bela. Obrigado, TV Bela. Obrigado, senhor Jesus, que nos concedeu essa oportunidade. E que essa seja uma TV de força, de força, que o senhor apoie e que o trabalho vai invante. O senhor vai apoiar, sim, senhora, porque o senhor gosta disso. Isso é Kuduro Gospel. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma! Não faz isso comigo. E a Irmã Nira, Irmã Nira, fala-nos um pouquinho de que banda que vens. Eu sou de muitas bandas, porque eu sou uma missionária, sou da banda do Casquel, da banda do Trinta, Estalagem, praticamente toda banda. Eu sou de todos os lados, não tenho partido, estou ali, estou aqui, ali pregando, trabalhando. Sou de muita, especialmente o Casquel do Buraco, que é a minha terra natal, foi lá onde eu nasci. O município do Clamba, é, o município do Mayanga. Casquel do Buraco, a minha terra onde eu fui nascida. Nós queremos saber, propriamente, a pessoa aí em casa, quer saber de que banda é que a pastora Nira vem, vive atualmente. Atualmente, eu me encontro no Trinta de Viana. Lá em Viana, no Trinta mesmo, lá no mercado. Eu estou lá a viver. Oh, então a irmã vive mesmo no mercado do Trinta? Com certeza. Epa, isso é novidade. Isso é novidade, pessoal. Vocês aí em casa, fiquem em nossa companhia, porque isso ainda vai pegar mais fogo. Irmão Bram, 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 como é que estás? Pramani. E aí, aqui o Pramani está vendo o Kinax, na floresta. E a trazer brasas para o Kuduro, conforme já dissemos, primeiramente. E a moto está indo. Kina, Kinax conosco, Kinax. Isso é bom, isso é muito bom. Irmã, pastora Nira, é assim, pessoal. Fiquem ligados mesmo, não troquem de canal, porque hoje vamos falar do Kuduro Gospel. Kuduro Gospel. Agora, vamos entrar em momentos de conversa com o irmão Bram, e a pastora Nira, pastora Nira, cantar Kuduro, pessoal. Isso não é incrível, é possível. Porque vocês sabem que com Deus tudo é possível. Então, isso só acontece aqui na nossa TV, na TV Belas. Irmã Nira, pastora Nira, conta-nos um pouquinho dessa história, de como é que surgiu, como é que... Conta-nos um pouquinho do Kuduro Gospel. Como é que surge essa febre, essa ideia de fazer Kuduro Gospel. Glorifico muito a Deus por este momento. Este momento não está a ser um momento em vão, mas sim da permissão do Todo-Poderoso. Primeiramente, eu venho a dizer que não existe ninguém mais visionário do que o Senhor que fez o Senhor e a Terra. O Kuduro Gospel é por quê? Porque o Senhor já prevêu, já viu, de que maneira Satanás irá trabalhar na Terra para levar o povo a pecarem contra o Senhor. O Kuduro Gospel é música. Como é que eu posso explicar? Música batida. E esse Kuduro cativa, por ser uma música de muita vibração, cativa os nossos meninos, os nossos futuros. Almas perdidas, né? Sim, com certeza. Os nossos futuros, os nossos meninos que agora estão a vir, que serão os futuros do país, os futuros pastores. Então, já com batidas, Kuduro, não tendo a palavra de Deus, então promovemos o pecado, promovemos o inferno, promovemos o diabo. Porque se abrimos a Bíblia Sagrada na Carta de Salmos, capítulo 150, a Bíblia diz, todo ser que respira, louva o Senhor. E quando já não louvamos ao Senhor, o que acontece? Então, nós estamos na desobediência. Louvamos a Satanás, louvamos o reino das trevas. E o que acontece? Aí, então, a sociedade, os nossos filhos ficam totalmente destruídos, levados para o inferno. E o Senhor Jesus, sem saber o que fazer, porque a palavra do Senhor é justiça. O Senhor disse que eu salvarei as pessoas por justiça. E a justiça é nós ouvirmos a palavra e obedecermos. Uma vez que a visão do Kuduro, para mim cantar o Kuduro Gospel, não foi a minha visão, mas foi o próprio Jesus, porque Jesus é misterioso. Foi Ele que saiu do Seu trono, e trabalhando com o meu espírito, e me levando, então, a fazer esse trabalho para podermos ganhar a maioria de alma possível para o reino dos céus. Isso para despovoarmos o inferno. Foi aí que o Senhor me deu essa visão de poder cantar Kuduro para conseguir os nossos irmãos, porque é bem verdade que nós amamos muito nossos irmãos que cantam música Kuduro, mas com letras que realmente aos olhos de Deus é abominável. Com letras que realmente aos olhos de Deus é reprovável. Então, nós amamos muito nossos irmãos Kuduristas, todos eles amamos muito, mas o Espírito Santo nos reprova. Ele manda ainda que louvéssemos Kuduro, mas convertéssemos em palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. E a palavra também diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Quando nós estamos a cantar Kuduro e não envolvemos a palavra do Senhor, vamos meter coisas do mundo. E a Bíblia nos diz, então, que o mundo jaz o maligno. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Desculpa, irmã, não esqueço o que vais dizer. Vou também passar a palavra aqui no irmão Brommer. Irmão Promani. Irmão Promani, também tens a mesma visão. Qual é a visão que tens do Kuduro gospel? Na verdade, agradeço por essa oportunidade. Realmente, o Marcos de A615 nos diz que vão em todo o mundo e preguem o Evangelho. E pregação do Evangelho não é só no altar. Podemos trazer o Evangelho no Kuduro gospel, cantando o Kuduro, mas com uma mensagem que educa essa nação, essa juventude. As crianças hoje em dia já não estão a dançar aquelas músicas, ah, tirou o pau no gato, estão caindo o Kuduro. Então, as crianças têm que encontrar um Kuduro mais maduro, um Kuduro mais educativo, um Kuduro com mensagem boa para o avanço da nossa sociedade, a sociedade está mal. Então, se a sociedade está mal, e nós os Kuduristas estamos a contribuir em quê? Tem que ser um Kuduro mais suave, que traz uma mensagem educativa, uma mensagem que muda a mentalidade das crianças, do povo em si, e realmente... Tem alguns Kudurus que eu avalio, que tem uma boa mensagem no Kuduro, mas tem muitos também que, realmente, em vez de ajudar, só estão a estragar as coisas. Ok. Então, o que eu pude perceber é que vocês trazem o Kuduro gospel de uma forma, né? De uma forma a evangelizar e para poderem resgatar almas, almas perdidas. Sim, com certeza. É por aí. Essa é a nossa visão, resgatar as almas, despovoar o inferno e povoar o céu. Porque as Escrituras nos dizem que toda a alma pertence ao Senhor. E a alma que pecar contra o Senhor certamente morrerá. E uma vez que o Senhor nos alerta, dizendo que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então, todos nós respiramos por causa da grandeza do Senhor. Então, não é bom que vivemos por Deus e não fazermos aquilo que realmente Ele nos orienta. A vontade dEle. Com certeza. Isso é mesmo muito mal. Então, por causa disso mesmo, por isso é que o Senhor, na justiça dEle, aqueles que não darem ouvidos serão lançados no inferno. Com toda a certeza. Muito obrigada. É assim, estamos aqui diante de uma conversa, estamos aqui a abordar do Kuduro gospel. Pessoal, é assim, Kuduro é só para as pessoas lá em casa que têm interpretado mal o Kuduro. Kuduro não é só marginalidade. Kuduro não é só ofensa. se há palavras obscenas, o Kuduro também é o Evangelho. Sim, senhora. Pois é, irmã Nira, pastora Nira, pastora Nira, melhor assim, pastora Nira, visto que estamos no programa Adrenalina do Kuduro, isto é Kuduro, aqui não é para falar muito, nós aqui estamos para cantar, porque o pessoal aí em casa está ansioso, o pessoal quer saber, quer ver a pastora Nira a dropar, a dropar. Então, pastora Nira, vamos levantar para poder escolher. para poderes dropar, ok? Aleluia. Pastora Nira, sem mais demora, dropa. O tempo nos chama a atenção, estou fora sem climas de ação, já andei muito nas escuras, agora me sinto feliz porque Cristo está comigo, sarou ferida, antes sem Ele eu não tinha vida, enfrentei diversos e perigos, tempestade e perseguições, eu só vejo ela devolvida. Ok? Com esse sentido de vida, pegar na mão do bom Cristo, seguir em frente, nunca mais desistir, sonhar distante não é pecado, pecado é sonhar, não é uma cacera e desistir. Ok? Eu tenho um compromisso com o Pai Supremo, a não distância, luta e coragem. A não distância, luta e coragem. Deixa de se esticar, gongo e ouve, o mundo está se acabar, gongo e ouve, procura a palavra, gongo e ouve, o mundo está no fim, gongo e ouve, o mundo está no fim, meu irmão, se converta agora, meu irmão, vem abraçar a palavra, meu irmão, Jesus está a voltar, meu irmão, Kuduro está no ar, meu irmão. Oi, Sandrine, a linda do Kuduro. Pessoal, epa, eu acho que um motor de mulher, como vocês veem, tenho que roubar um presente amanhã. Pastora Nira, olha, gostei de te ver a cantar, gostei de te ver a cantar, também gostei do coro. Obrigado, 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 estamos trazendo coros com brasa, coro que tem a ver, coro que tem a ver com angolanismo. Tá bom, então vamos voltar a sentar, porque vamos entrar em conversa. Glória a Jesus, aleluia. Irmã Nira, pastora Nira, conta-nos, quando é que, desde quando é que a pastora Nira canta Kuduro? Eu já venho a cantar há 15 anos atrás, desde o tempo do Tony Amado, e o tempo também do Si Bem, mas na altura eu ainda não estava convertida, eu cantava Kuduro, como, com o ambiente do mundo, ainda não estava convertida, ainda não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, mas, a palavra nos diz na carta de Jeremias, que antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, e te santifiquei as nações por profeta, já fui escolhida antes do ventre da minha mãe, o Senhor não me permitiu permanecer no mundo, e Ele inverteu a minha vida completamente, me reapreendeu, para que não posso cantar músicas, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, porque é muito triste aos olhos do Senhor, e aí então, o Senhor colocou o Kuduro, mas com a palavra bíblica, aquilo já acabei de falar, e uma das primeiras vezes, o Senhor tocou a mim, e me permitiu ter um encontro com o Si Bem, não esqueça o que vai dizer, vai já falar essa parte, um minuto só, vai já falar, é assim, irmã Nira, porque a irmã Nira, tem muita conversa na cabeça, e eu tenho muitas perguntas aqui na garganta, e a irmã Nira, e a pastora Nira, está me roubando o programa, o programa é meu, não é teu, é assim, irmã Nira, vamos também, vou passar também aqui a palavra no irmão Bramman, 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 Promman, realmente esse Promman vem de profeta, Promman vem de profeta, Promman, profeta Manny, significa profeta rico, nós trouxemos a riqueza da palavra aqui no Kuduro, tá bom, Promman, Promman, cantas Kuduro há quanto tempo? realmente, já viemos a fazer Kuduro há muito tempo, não me lembro bem a data, e atualmente, estamos a fazer um estilo mais versátil, Um pouco de kuduro, conforme estamos a ver aí a nossa primeira kudurista nacional Está presente E estamos a fazer outros trilhos como rap, slow, blues, R&B Um pouco de reggae E Deus está a permitir com que vamos voando assim Tudo isso no gospel? Tudo isso no gospel, gospel, só gospel Porque realmente estamos a revolucionar Matar a semente do diabo para que a semente de Deus vá cada vez mais além Obrigada Irmã, pastora Nira Conta-nos, pastora Nira Já tens quantas músicas, quantas músicas é que a pastora Nira tem kuduro? Eu já tenho Se porventura o senhor me permitisse Eu poderia até já, seria o terceiro álbum lançado no mercado Mas houve muitas, muitas lutas que até agora Mas as músicas feitas em kuduro já tem uma faixa de dez músicas E muitas outras que não consigo gravar por falta de condições financeiras Porque também há muita perseguição Satanás tem tido muito a nossa trás E muitas das vezes não tem sido fácil E é por aí Já tenho muitas letras de kuduro Já em músicas já feitas Porque eu venho cantar Comecei a cantar esse louvor de criança E agora atualmente Estou a cantar mesmo kuduro Mas estou em mais estilo Que aí o nosso profeta acabou de falar Tenho muitas letras de kuduro Já dez faixas já gravadas E estou a orar a Deus para que o senhor Levanta um rico patrocínio Para podermos então meter esse trabalho no mercado Com mais qualidade Com mais intensidade E é por aí Muita coisa nós temos Está dentro de nós Precisamos tirar Mas para isso precisamos de alguém que nos apoie financeiramente Para expandirmos o mundo todo Tá bom Desculpa por te cortar o raciocínio Fiz uma pergunta e respondeste sim Pastor Anira É assim Como é que surge este bichinho De fazer música Como é que surgiu De repente Estavas assim em casa De repente apeteceu-te E ah Deus te tocou Não vou fazer kuduro Como é que surge É o seguinte Tudo Veio a existir por entremedo do Criador Na carta de João capítulo 1 Diz assim Tudo foi feito por mim E não há nada que foi feito na terra sem mim Já é um talento que o senhor coloca dentro de nós A todos nós temos esse talento Mesmo nossos irmãos na grelha Todos os kuduristas têm esse talento É um talento divino É um talento que realmente o senhor Jesus Já coloca na pessoa E esse talento é mesmo para glorificarmos e louvarmos a Deus Mas muitos dos nossos irmãos Por falta do conhecimento Então eles cantam inversadamente Sem saber que estão a cantar para incentivar o pecado As trevas E engrandecer o inferno Para isso Essa vontade de cantar já é uma vontade divina Porque as escrituras nos dizem que Lúcifer Era um anjo de luz E com ele tinha o louvor E foi a graça que ele perdeu E uma maneira de nós nos comunicarmos com Deus E agradarmos o nosso Criador É por entremedio desse talento Que realmente o senhor coloca dentro de nós De todos nós Tá bom, obrigada Irmão, promen 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 Falando do Kuduro Falando do Kuduro Muitos dizem que O Kuduro O Kuduro É um estilo satânico É um estilo satânico E toda pessoa que faz Kuduro Para ter sucesso Tem que fazer pacto com o demônio Tu também És apologista Concordas com isso? É claro que não Claro que não Porque se fosse assim Acreditaria que a nossa irmã Era também para estar no ar Precisa de um pacto satânico Mas não Deus é Deus É supremo Ele está em cima de tudo O Kuduro é um estilo De música E realmente Quem tem um talento Quem canta bem Tem pessoas As pessoas começam a aplaudir E ao aplaudir Ele mostrando o seu trabalho As pessoas vão comprando CD E ele vai no ar Não é preciso pegar pacto Nem nada Só que uma coisa Que faz com que as pessoas Se sintam assim E tão nervoso no Kuduro É a mensagem que os Kuduristas Trazem Porque muitos Kuduristas Aproveitam-se do Kuduro Para fumar Para beber Para prostituir Para roubar Então eles destruem Então eles destruem Então eles torcem o sentido do Kuduro Mas se nós vemos os nossos mais velhos Como Tony Amado Se bem esses mais velhos São pessoas que realmente Além da loucura Da brincadeira Como jovem Que mostraram o Kuduro São pessoas responsáveis Pessoas que têm filhos Pessoas que têm mulher E realmente O Kuduro É a pessoa Se você é malandro No Kuduro você vai mostrar A tua malandriz Mas se você tem classe Assim Como O nosso irmão Leo Então você vai mostrar Sempre a classe Que você tem no Kuduro Obrigado É assim Então Irmã Pastora Nira Pastora Nira Pastora Nira Diga-nos aqui Uma coisa Em que Kudurista É que a Pastora Nira Inspira-se Qual é a tua fonte De inspiração no Kuduro Visto que fazes Kuduro Como um estilo Em que Kudurista Em que Qual é a tua fonte De inspiração no Kuduro A minha fonte De inspiração no Kuduro É O Nagrelha Tá bom É assim Não esqueça o que vais dizer Obrigado pela resposta Foste curta e objetiva É assim pessoal Chegamos Estamos no momento De O nosso programa Já vai Por intervalo Pessoal É assim Estou brincando É assim Estamos quase Estamos quase Quase o intervalo Do nosso programa Então Irmã Nira Vamos fazer assim Antes de termos Antes de termos Para o intervalo Vamos A pastora Nira Vai nos dizer aqui Vai nos dizer aqui Cinco Mas a escolha Mas a escolha da nossa pastora Nira Qual é o videoclipe Que puxas para Para o nosso Para esse programa O videoclipe O videoclipe que puxo Para o nosso programa É É É o videoclipe Que temos Como tema Sai debaixo da maldição Sai debaixo da maldição Este videoclipe É da pastora Nira Com certeza É o tema É do CD Que realmente Estou para Poder entregar Na mão do povo É o tema Do CD E eu mesmo Também o louvor Quando o tema Sai debaixo da maldição É o videoclipe Que eu gostaria Que puxasse para o nosso programa Então pessoal Fiquem ligados Fiquem em nossa companhia Não saiam daí Porque não saiam daí Porque nós Voltamos já Com o videoclipe Da pastora Nira Sai debaixo da maldição Sai debaixo da maldição Irmã Sai debaixo da maldição Sai debaixo da maldição Sai debaixo da maldição Não inveja O que é do outro Sai debaixo da maldição Jesus te chama Oh meu irmão Sai debaixo da maldição 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 Sai, não é, sai, sai debaixo do pão Não vou pisar, marido da outra Sai debaixo da maldição Jesus sofreu nesta vida Pra te salvar, oh meu irmão Sai, não é, sai, não é, sai debaixo da maldição Neste mundo, oh meu irmão Não há futuro pra tua vida Nosso futuro tá em Cristo Ele morreu, ressuscitou Nos confirmou a nova vida Cheia da glória, oh meu irmão Sai, não é, sai, não é, sai debaixo da maldição Sai, não é, sai, não é, o tempo é esse, oh meu irmão Sai, ué, minha mamã Sai debaixo da maldição Sai, ué, meu avô Sai debaixo da maldição Sai, ué, sai, ué Sai debaixo da maldição Sai, ué, sai, ué Sai debaixo da maldição Aonde está rir, e as ordens da pás, sai de baixo da maldeção Sai de baixo da maldeção, sai de baixo da maldeção Aonde está rir, e as ordens da pás, sai de baixo da maldeção Aonde está rir, e as ordens da pás, sai de baixo da maldeção O mundo está no fim É greve vai te pegar A hora é essa É greve vai te sair É greve vai te dar Sai de baixo da maldição Daça, 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 daça Somos irmão em Cristo, somos, somos irmão em Cristo Somos, não há separação, somos, não há separação Somos, aqui em Vejanã, somos, Jesus também morreu por mim Somos, minha beleza é do Senhor, minha beleza é do Senhor Eu sou bonita, Satanás confirma isso Eu sou bonita, Satanás confirma isso Dança, 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 alegria É, a Terra está cheia da Glória A Terra está cheia da Glória A Terra está cheia da Glória A Terra está cheia da Graça A terra está cheia da graça Jesus morreu por mim Morreu também pra Zumeira Jesus morreu por mim Morreu também pra Zumeira Pro povo do Lutão E pro povo do Lubito Pro povo de Malange E pro povo de Luanda Olha a minha alegria A minha alegria é do Senhor A minha alegria é do Senhor O meu reino nunca terá fim Meu reino nunca terá fim Meu reino nunca terá fim Quem me diz que eu sou feia E invejoso Minha alegria é do Senhor Minha alegria é do Senhor A Bíblia diz assim Minha alegria é do Senhor Sou bonita, sou bonita, sou bonita, sou bonita Eu não adorço para Jesus Eu não adorço para Jesus Dança pra Jesus Olha a glória, olha a glória, olha a glória Olha a glória Ei, mamãe que tá até Dança pra Jesus Dança pra Jesus Ele é a tua luz Dança, dança para Jesus Olha a dança para Jesus Olá, dança para Jesus Olá, dança para Jesus Jesus te deu família Jesus te dá paz Baixa, 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 levanta Jesus me ama Jesus me ama Jesus te ama Jesus me ama E deixa só dar o toque Eu trago Jesus Ele merece Ele merece O meu corpo pertencem E Jesus te ama Dança pra Jesus Para mim Angola Angola de Jesus Angola Angola de Jesus Angola Angola de Jesus Angola Olá pessoal, cá estamos nós de volta com mais um programa Adrenalina do Kuduro E aí pessoal, é assim, como vocês já sabem né, contamos com os nossos dois convidados aqui no programa Pastor Anira, Pastor Anira, Pastor Anira, diz-nos aqui como é que é Pastor Anira, tu és a primeira kudurista a fazer gospel Sim, sou a primeira kudurista a fazer gospel Ok, então a Pastor Anira vai nos dizer aqui o nome de cinco kuduristas que ela acha que cantam bem, que lhe convencem E depois vai citar o nome de cinco kuduristas que não cantam nada Pastor Anira, diz-nos o nome de cinco kuduristas, quais são os kuduristas que te convencem, que cantam bem Cita só o nome de cinco kuduristas Os kuduristas que me convencem, que cantam bem Tenho como uma fonte de inspiração o Pai Se Bem O Tony Amado O Bruno M As Palangas Negras As Palangas Negras, sim As Palangas Negras, isso aí né E o Nagrelha também Ok, 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 ok Então vamos a outra, vamos, vamos, ela vai dizer o nome de cinco kuduristas que não cantam nada Que não cantam nada, não sabem cantar, que não lhe convencem Quem são? Meu Deus Nós aqui não gostamos de falsidade, aqui, essa é a rubrica, seja sincera contigo mesmo Então, vais falar, vais citar o nome dos cinco kuduristas que não cantam nada pra ti Cinco kuduristas que não cantam nada pra mim Jesus É, tenho o que falar Tenho o que falar o nome dos cinco kuduristas Porque aí o pessoal tá, tá, tá Tá à espera Aí o pessoal em casa tá à espera Que a pastora, pastora Neira Diz o nome dos cinco kuduristas Que estão no mercado angolano Que não cantam nada pra ti Que pra ti tinham que desistir, tinham que fazer uma outra coisa Cinco kuduristas que não cantam nada pra mim Pai Diesel E temos também Os que cantam arroz com feijão Como é que o nome deles são? Paz, elenco da paz Os elencos da paz Temos também A Samara Ela tem chamado Ela tem um chamado muito lindo Ela, pra mim, não canta bem Mas ela cantará bem Se porventura se converter a Jesus Cristo E também a noite e dia A noite e dia E também a fofandó Sim São essas que realmente Só vão cantar bem Quando inverterem o quadro Ok Então a nossa pastora A nossa pastora A pastora Neira Kudurista Diz que o pai Diz pra ela Não canta nada A Samara Só vai cantar bem Se converter na igreja A noite e dia Também não canta nada E epa E mais aqueles outros Kudurista Na qual ela citou Já não vou citar Para não pensarem Que eu É que estou aposindo No fogo E a Eu queria só Eu queria só Não é que elas não cantem bem Elas cantem bem Mas Eu digo só que Elas vão cantar bem Se porventura Inverterem o quadro Se converterem Cantarem pra Jesus Porque todas elas têm chamado E Jesus ama muito elas Obrigado 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 Pessoal Aí em casa É assim Agora vamos saber Vamos saber uma coisa A pastora Nira Diz que canta Kudur É a primeira Kudurista É a primeira pessoa A fazer Kudur Gospe Gospe Bromen Tu Bromen Tu também Tu concordas Que a pastora Nira É a primeira jovem A fazer Kudur Gospe em Angola? E realmente Falando verdade Além de ser o único Além de ser a primeira É a única Eu não conheço mais Nenhuma Kudurista Gospel A nível nacional E se existe Realmente Gostaria de ver Ou num desses programas Mesmo Também Pra conhecer E porque A nossa pastora Realmente Vem cantar Já há muito tempo E ele é a única Que eu vejo Como Kudurista No gospel No Kudurista Gospel Aqui em Angola É Obrigado É assim É assim Pessoal Esteve aqui A semana passada Esteve aqui Um Kudurista Com o nome De Brando Chique Da Balachita Ele disse Passou aqui também Nosso programa E disse Que Ele é o primeiro Ele é o primeiro Kudurista Ele é a primeira É a primeira pessoa A fazer Kuduro Em Angola Mas hoje Aparece a irmã A pastora Nira A dizer que é a primeira Kudurista Gospel Em Angola Pastora Nira Tu 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 És mesmo a primeira Kudurista Gospel Em Angola Sim Eu sou a primeira Eu estava Para sobressair Naquele tempo Em que realmente A fofandou A noite e dia Estavam já Sobressair Foi naquele tempo Que Jesus Me inverteu o quadro Disse que eu não poderia Ter seguido Aquela leva E eu tenho que Entrar desse jeito Foi naquele tempo Em que Jesus Me apareceu Porque eu também Cantava Kuduro Mas era Kuduro Conforme elas cantam Mas o Senhor Jesus Apareceu para mim E reprovou o trabalho E me mandou Cantar desse jeito Foi aí Eu sou mesmo A primeira Kudurista Tem muita gente Tem muita gente Que confirma isso Muitas das vezes Quando passo pela rua As pessoas me dizem Você que é a primeira Kudurista em Angola No gospel E eu só glorifico A Deus E esperando Então que Deus Faça alguma coisa Por entremédio Da visão Em que ele colocou Das músicas Desde que a pastora Só que eu não tinha Acabamos de ver Para cantar Aqui é para cuspir Porque isso é adrenalina Do Kuduro Cospe pastora 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 Nira Nessa terra Que nós vivemos Muitos vivem da hipocrisia Não dizem a verdade Dizem a mentira Diz a Tina Eu não quero cair Na tua mina Quero Jesus Cristo Para contaminar Com o Espírito Santo Aleluia Enquanto tu tens vida Para viver Eu louvo ao Senhor Para quando tu morrer Terás um lugar E no céu Enquanto tu tens vida Para viver Eu louvo ao Senhor Para quando tu morrer Terás um tesouro No céu Não matarás Não roubarás Não adulterás Senão não terás A vida eterna E chorarás No fogo eterno Senão não terás A vida eterna E chorarás No fogo eterno Jesus Cristo Filho de Deus Ele salvou a humanidade Com humidade Ele morreu Mas reviveu Para nós vivermos Para nós vivermos Nosso Senhor É Jesus Cristo Maior 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 Tua pandula Jesus Cristo Maior 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 E também Queria só falar O louvor Está passando No fundo Já tem um videoclipe Que vem rolar Muito tempo É o louvor Que está passando No fundo Já tem um videoclipe Que até na altura Era mais pequena E esse vídeo Creio que muitos angolanos Já viram Já viram Então a pastora Neira Canta Kuduro Góspel Já há muitos anos Há 15 anos Naquele tempo Mesmo que a fofa andou Noite e dia Puto Prata Começaram a sair Naquele tempo Antes não era Kuduro Góspel Mas quando o Senhor Jesus Veio trabalhar Com a minha alma Me tornei Em Góspel Ok Obrigado Já não tenho mais Muito a falar Porque acho que a pastora Já falou Já falou tudo E assim A próxima semana Nós vamos convidar A pastora Neira E o Brando Chique Então a partir daquele dia Nós vamos saber Quem realmente É o primeiro kudurista A fazer Kuduro Góspel Pessoal Fiquem ligados Pastora Neira Canta mais uma vez O tempo nos chama a atenção Estou fora Em climas de ação Já andei muito Nas escuras Agora me sinto feliz Desculpa Pastora Tapou algo Isso é programa Adrenalina Isso não é kuduro Isso não é romântica Está muito O tempo nos chama a atenção Não, não, não Faz favor Encosta aqui Encosta aqui Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra o coiso Não quebra A benção de Deus Canta Em nome de Jesus Tamarra 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 Demônio da prostituição Tamarra Demônio da vaidade Tamarra Demônio da idolatria Tamarra Demônio da feitiçaria Tamarra Demônio Demônio do debeste É A adrenalina Que eu mando Cumprimentos Saudações Eu glorifico muito a Deus Por esse povo angolano Não tenho palavras As mamãs do 30 Do Kikolo Muito povo Que me amam Que me conhecem Me tem ajudado Nesse mistério De evangelização Eu sou saldo Todas as minhas mamãs Todo o povo Que me conhece Com a bendita paz do Senhor Senhor Jesus Vos abençoa Obrigada Manda aí a adrenalina Para o teu pessoal Minha primeira adrenalina Vai para o meu Senhor Jesus O dono das adrenalinas Que nos dá energia E a força Eu mando uma adrenalina Para a minha família Para os meus amigos Lil Shine O pessoal da produtora Coelho Pai da motivação E uma adrenalina Para a minha irmã E para o meu irmão Obrigada Vamos lá Vamos lá Contatos para a show Quem quiser Entrei em contato com vocês Para vos convidar Para espetáculos Espetáculos E outros Quem vai dar? Filhas lá todas Sim, sim Eu vou dar no momento O 934-68-43-15 934-68-43-15 E também tem um outro Que é de uma irmã minha Que eu amo muito Que é o 934-61-1030 Deixa... Irmã, desculpa Deixa só o contato Para a show, já Não coisa, já Faz favor E realmente temos outro contato Que é o 931-61-1030 931-61-1030 E se as pessoas quiserem Para além do contato telefônico Como é que vos contactam? Nas redes sociais? Sim, realmente... Nas redes sociais Temos uma página Pro Money Music Ou Frequência Divina Ou então vai me pesquisar No Facebook Simão Kimbangu Yangproof E aí está A minha página Através do Facebook Vocês vão poder Se contactar conosco Obrigado Já estamos na reta final Como já disse O nosso programa Tudo o que é bom Não demora Tudo o que é bom Dura pouco Então vamos fechar O nosso programa Com... O nosso programa é... Drenalina Drenalina do Cuduro Drenalina do Cuduro Drenalina do Cuduro